Música Que a torcida ao viver de tem se renovado a cada dia, isso já não é mais novidade. Exemplo da renovação, Ana Lívia é uma torcedora mais que especial. Pela primeira vez ela visitou o Ninho do Periquito e o motivo não era apenas ver o Alecrim jogar. Ana Lívia tinha um objetivo, conhecer de perto o atacante Felipe Moreira. Era nítida a ansiedade e o nervosismo da jovem torcedora que recebeu um presente. A chance de poder entrar em campo com o time, mas será que seria com o ídolo? A espera parecia angustiante. Os jogadores iam passando um a um. Até que lá vem ele. E completa a missão. E lá foi Ana Lívia cumprimentar a torcida ao lado do ídolo. Música Um carinho sem preço. Música Já na arquibancada, nossa torcedora não viu a vitória do time do coração. Mas no final recebeu o que tanto esperava. A atenção do prestativo atacante alecrimense. Quando você pegou a mão do Felipe Moreira ali que entrou no gramado, o que foi que ele falou pra você, você lembra? Que no final do jogo ia pra falar comigo. E agora você vai esperar o Felipe aqui? Vou. E agora, como é que eu faço pra jogar no próximo jogo? É só você, eu não vou ficar triste, tem que ir pra frente e ter atribuidades. É, tem que pensar positivo, não é isso Ana Lívia? Obrigado. Eu vou lhe dar um abraço que eu tô... Você não sabe o prazer de ter te conhecido, viu? Como é que você vai vir mais vezes aqui viajar no jogo da gente? Tem que vir mais vezes no jogo da gente, viu? A gente não conseguiu vencer o jogo, mas a gente promete que no próximo jogo a gente vence, viu? Tá bom? E a camisa eu vou ficar lhe devendo, mas eu vou mandar lá pra João Câmara, viu? Quando é que você vai me convidar pra gente lá fazer um almoço? Qualquer dia, só ligar, né? Qualquer dia, só ligar o rapaz do meu pai. Ó que eu ligo, viu? Eu tô com o número do seu pai já, viu? Eu sei. Agora o seguinte, ela mandou uma mensagem. Qual foi a mensagem que você mandou pra ele mesmo? Que não fique triste, daqui pra frente tem outras vitórias. Felipe, qual a importância de uma força de uma pessoa como ela? Poxa, cara, a gente... Você não sabe a felicidade da gente, a gente poder conhecer a Ana Lívia. Eu já tinha um amigo meu que comentou sobre ela, que era torcedor do Alecrim. Conheci os jogadores. Eu falei, não, cara, a gente tem que conhecer ela. Se Deus quiser, vai dar certo dela poder vir pro jogo da gente. Hoje deu. Infelizmente veio com uma derrota. Minha expulsão, pô, tô com uma vergonha dela pra caramba. Mas você não sabe a alegria de a gente poder ver com ela. É um prazer de ter conhecido ela. Fico muito feliz mesmo. E aí, torcedores cada vez mais novos do Alecrim, né? Já que a torcida do Alecrim vem passando por uma reformulação grande. Ah, isso é legal, cara. A gente espera que cada vez mais o público possa vir a torcer pro Alecrim, que querendo ou não é o terceiro time da capital. Isso tem importância pra gente enorme dentro de campo. E agora, ela mandou um recado pra você. Qual a promessa que você faz pra ela? Caramba. Eu sempre me dedicar dentro de campo, cara. Eu, antes do jogo, tava pensando bastante. Fiquei feliz dos pais dela ter dito que ela viria pro jogo. Tentei me dedicar ao máximo. E agora, tentar voltar com gol e com vitória, se Deus quiser. Ela disse que ia lhe convidar pra um almoço. Agora, você tem que convidar ela pelo menos pra um treinamento, né? Não, ela vai vir aqui, ela vai vir. Agora, eu vou ficar enchendo o saco dela direto. Tô com o telefone dos pais? Nossa, eu vou ficar no pé dela direto agora. E outra coisa. Nossa, tem um prazer recebê-la, viu? Ah, que maravilha. Olha que eu vou mesmo. Eu sou aqueles caras que eu fico no pé, viu, Ana Lívia? Sim, sim. Posso ir, né? Então, lá fazer o almoço. O Yuri, vai convidar o Yuri também? Vou. Mas tem que ser uma comida light, né? Porque você tá malhando. Tem que ser? Ana Lívia, ó. Beijo. Prazer ter te conhecido, viu? Tchau, tchau.